Amor, quem fica sem amor se pede por aí Eu te ajudo porque já sofri Se quero relaxar, eu volto pra tocar Um CD que me tira daqui Sente, sente, não é relaxante Chama-se Espírito Céu Minha mãe tinha sangue africano Eu me conheci Mas eu tinha um amor da Irlanda Pra onde eu sonho ir Irlanda, Irlanda Meu avô me contou que irlandeses São heróis e guerreiros fiéis Eu jurei me casar na Irlanda Num estilo Senhor dos Anéis Imagina o rapaz o ele forte Com as mais belas paisagens rurais Seu nome é prendendo morte E ele dança com os braços pra trás Mas num bar conheci um tal de win Quis pagar pra mim Eu tomei, eu tomei Quando disse que era da Irlanda Por dez anos eu tomei, eu tomei Por dez anos eu camei pra caçar E só quem pulava E eu seguia vendendo a ilusão Foi embora com quem me cifrava Carregando até meu campo E então meu amor é o culpado Por criar ideais de amor em mim Meu sonho acabou mudando errado Só fiquei com a N.A. no fim Mas você não desista da Irlanda Só cuidado pra não sofrer E não beba demais e levante Sua blusa pro clube todo ver Coisas como você tem futuro Tendo fé nos seus sonhos bons Gente, assim sempre vai na Irlanda Mande um beijo pros lebrejões E aí